De tempos em tempo surge alguma moda que conquista as pessoas E ficar na tendência é mais do que estilo pra uns Significa ter personalidade Prova disso são os cortes de cabelo Quem não se lembra do famoso e icônico corte de Ronaldo Fenômeno? E as ousadias do Neymar? Ah, e que tal o nevô, hein? Bom, gente, tem mais uma moda no pedaço Você sabe o que é calvão de cria? Não Theo, você teria coragem de fazer esse corte de cabelo? Não Rapaz, pra quem tem coragem eu acho bom, né? Agora pra quem não tem Eu mesmo vi, eu fiquei chocado na hora Eu falei, como assim alguém pode lançar um calvão de cria como a rapaziada fala? É isso mesmo que você tá pensando, viu? É um corte que imita uma pessoa calva Mas apesar de muita gente não achar, como eu posso dizer, bonito Tem uma garotada que a animou E não é só o homem que tá fazendo não, viu? Tem que ter muita coragem, eu não teria A moda surgiu no sul do país e viralizou nas redes sociais Rapidamente ganhou adeptos em outros lugares do Brasil Como aqui no Espírito Santo Isso surgiu aqui na barbearia em 2021 Quando mesmo um cliente chegou e pediu pra realizar esse corte Toda equipe de barbeira falou Cara, sério, é isso mesmo que você quer fazer? Tem certeza? Não, a primeira coisa que eu pensei Eu falei, é que isso não vai dar certo Isso não vai progredir Isso não vai pra frente de jeito nenhum Mas não é que deu certo O Alex contou que muita gente procura esse corte pra momentos Tipo ir numa festa, sabe? E no dia seguinte, já tira E a gente tá até apostando que vai ter bloco de carnaval De carnaval dos calvões aí Que vão fazer isso Tem que ter coragem pra fazer esse corte, né? E tanta coragem que com certeza eu vou cortar seu cabelo hoje Eu? Tá doido? Mas não vai mesmo, mas não vai mesmo Eu até tomei coragem e sentei na cadeira Mas será que eu vou encarar esse corte radical? Mas antes, deixa eu perguntar direto pra quem entende do assunto Eu sinto isso, entendeu? No dia a dia Mas a natureza trouxe a moda até mim, né? Então eu não tenho o que reclamar, não Tenho que viver com ela Mas pra quem não é careca É preciso ter coragem pra encarar essa nova moda Matheus, tá preparado? Pô, te falar a verdade A gente nunca tá preparado não, né? Mas vamos lá, né? Vou te falar que essa é a parte mais dolorida do corte Então, a gente começa justamente criando essa região, né? Que forma aqui a calvície, mesmo que simula isso aqui deixando uma lateral mais cheia Você se olhando agora no espelho O que que você acha? Ficou muito engraçado Você acha que você vai conseguir alguém com esse corte? É ruim, hein? Tô falando só na zoeira aqui, mas não dá não Mas não dá não, não dá não Tem que ter coragem, mano E o próximo vai ser você Cê tá doido? Acho que... Será mesmo? Vai, o bicho vai pegar agora pro seu lado Então bora ver Sim, pessoal Eu também encarei Minha mãe vai me matar Minha mãe vai me matar Assim, ó Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, solta, solta Eu acho que uma hora dessa Não tem nem como se arrepender, né? A Copa do Mundo tá chegando aí E eu espero muito que algum jogador lance esse corte aqui, ó E veio aí, ó O verdadeiro calvão de cria Acho que eu economizo com shampoo por uns três meses agora De um lado, o original Do outro, o genéricos E aí, de que lado você está? São só quatro movimentos Que você vai aprender Já é moda na favela Todo mundo pede mais Esse é o passe indústria Aham Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau